Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, é um prazer, é uma honra estar com vocês todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também quero pedir aquele grande favor, hein pessoal? Muita gente esquecendo, hein? Entrou no vídeo, já sabe, né? Deixe o joinha para que você possa fortalecer o canal e também dar aquela força para o meu trabalho, tá certo? Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Bom pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar com vocês de mais uma vitória. Mais uma vitória para os aposentados e pensionistas. Quem achou que já tinha acontecido tudo, que já tinha assinado medida provisória, já tinha saído décimo terceiro, tá tudo certo? Não, temos mais vitórias sim. E não estou falando de décimo terceiro, não estou falando da margem dos 5%. Tenho mais uma situação muito, mas muito boa para compartilhar com vocês. Mas para isso eu preciso da sua companhia, eu preciso que você fique comigo, assista o vídeo até o final, para você não perder a explicação, para você de fato entender tudo o que está acontecendo e todas as vitórias que está chegando a todos os aposentados e pensionistas. Gente, é momento de muita, mas muita alegria, nós já tivemos a vitória da margem, já tivemos a vitória da antecipação do décimo terceiro e agora tenho mais uma vitória para compartilhar com vocês, tá certo? Vamos lá então, de fato, o que está acontecendo e o que de fato aconteceu de tão bom assim para os aposentados e pensionistas. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com essa vitória, saiu na medida provisória também, tá? Saiu junto com a medida provisória da margem dos 5%, da antecipação do décimo terceiro e muitas pessoas ainda não sabem disso, tá pessoal? Estou falando com vocês sobre a unificação do cartão com a margem, tá? Como assim, Aniel? Unificação do cartão, exatamente isso. Sabe aquele cartãozinho de crédito, cartão RMC, que muitos de vocês já possuem? Pois bem, agora não é mais obrigatório a pessoa ter que contratar 35% para empréstimo, 5% para cartão, tá? Não existe mais essa obrigatoriedade, agora o cliente tem o direito de escolha, era o que nós mais lutávamos para que de fato pudesse acontecer. Afinal de contas, muitas pessoas não querem o cartão de crédito e sim querem o seu limite inteiro para empréstimo, certo? Pois bem, agora isso é possível, tá pessoal? Isso está valendo, agora é 40% que você pode escolher se você vai querer pegar ele total para empréstimo ou se você vai querer pegar para cartão. Tem pessoas que querem, não, eu quero o cartão de crédito porque eu vou utilizar o cartão. Eu quero utilizar para compras, eu não tenho nenhum cartão de crédito e eu quero o cartão. Tudo bem, sem problemas nenhum, mas hoje você tem o direito de escolha. Hoje você está livre, livre para escolher o que de fato é melhor para você, o que vai atender melhor as suas necessidades, tá certo? Então isso é muito importante, claro que ainda não saiu todas as regras, ainda não está parametrizado em sistema, tá? Data Prev ainda está fazendo essa parametrização, mas é lei pessoal. Agora está valendo, é 40% que você pode comprometer o seu salário com empréstimo. Seja 35% se você quiser pegar para empréstimo e o 5% para cartão ou se você quiser pegar o total, 40% para empréstimo. É notícia boa, não é? Há quantos anos a gente está lutando por isso? Há quanto tempo a gente vem lutando pela unificação do cartão para que de fato todo aposentado, todo pensionista, ele tivesse o direito de escolha, né? Por quê? A gente sabe que os juros do cartão, ele é mais alto do que o do crédito consignado. Ele não é a mesma taxa. Então por isso a importância, tá? Da pessoa ter o direito de escolha. Porque muitas vezes o que que acontecia? Por necessidade, né? Precisar de um valor maior do que o que estava sendo liberado no consignado, a pessoa pegava o cartão, pegava o saque, pegava em dinheiro para justamente complementar o valor ofertado, certo? Mas depois o que que acontece? Fica difícil o pagamento, né pessoal? Afinal de contas o cartão de crédito não é parcelado, exceto se você fizer compras, né? Mas o saque ele não é parcelado. Então dava 30 dias o valor que você pegou em dinheiro vinha inteiro para você pagar. E aí era o momento que começa grandes problemas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue obviamente pagar em 30 dias todo o valor que pegou em dinheiro. E aí o que acontece? Paga só o mínimo, só aquele 5% que vem descontado do cartão. Com isso, gente, gera aquela bola de neve, aquela confusão para de fato entender como funciona o cartão de crédito, tá certo? Mas agora isso não é mais regra, não é mais regra. A regra agora é 40% que você pode comprometer do seu salário, tá certo? Então eu fiquei extremamente feliz com essa situação, quero saber a sua opinião. Já registra aqui nos comentários, coloco o que você achou dessa decisão também, dessa medida tomada pelo governo. De fato, desta vez nós temos que tirar o chapéu, temos que dar os parabéns para o governo porque agiu e agiu de forma correta, né? Liberando a antecipação de 13º, liberando a nossa tão esperada margem do 5%, fazendo a unificação do cartão, BPC Loas também. Enfim, tantas medidas importantes que foram anunciadas e que de fato agora vai ajudar muito, muito. Todos os aposentados, todos os pensionistas, pessoal do BPC Loas também será atendido e também a nossa economia. A gente não pode esquecer, não é verdade? A nossa economia precisa melhorar, precisa ficar em situação melhor do que está. Afinal de contas, estamos com a nossa inflação lá em cima, não é verdade? Então, vamos torcer para que essa injeção, no caso, na economia de dinheiro, não é verdade, seja de fato boa, tá? Toda essa movimentação econômica que está acontecendo seja de fato muito boa para todas as partes, tá? Ah, pessoal, não posso esquecer também os nossos correspondentes bancários, que agora terão mais oportunidades de trabalho, mais situação e agora atenção correspondentes, tá? Atenção para a nova regra, vamos ficar atentos, tá? A nova regra agora de unificação do cartão. Agora você pode ofertar para o cliente a margem inteira que ele tem, tá certo? Não é mais obrigatório você ofertar 35% para empréstimo e 5% para cartão. Ok, pessoal? Entendido? Deu para ficar claro mais essa vitória dos aposentados e pensionistas? Eu fiquei muito feliz e por isso eu vou pedir um grande favor. Compartilhe esse vídeo, gente. Manda essa informação para mais pessoas. É vitória, é resposta da nossa luta, é sinal de que valeu a pena, tá? Todo o nosso esforço valeu a pena, tá certo? Então, bora compartilhar porque é merecido, tá certo? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!